E de repente ela foi embora, me deixou sozinho E nem se preocupou em me ligar Me lembrou de cada detalhe do último toque E do beijo que eu fiquei de te dar Aquela sexta-feira foi bem diferente Eu te liguei e você não me atendeu Dizia que esse número não era existente E logo você arrancou um pedaço meu Parecia que tudo ia tão bem Me enganei com o brilho do seu olhar Do tipo, não se preocupa meu bem Pois contigo eu vou ficar Nosso beijo era pique cinema Se eu pudesse até dava um clique Travava nessa mesma cena em que eu a beijava Sem ter limite Me olhava de um jeito indecente Confesso me ganhava facilmente Ela não tinha essa diora Qualquer hora boa e servia pra gente Mas a gata tinha seu ponto fraco Não podia falar assim baixinho Mas acho que falei tão baixo E de repente ela foi embora Me deixou sozinho E nem se preocupou em me ligar Me lembrou de cada detalhe do último toque E do beijo que eu fiquei de te dar O gato assim um dia você resolveu voltar Eu vou tá aqui preparado pra recomeçar E tudo que fizemos errado vamos dar um fim Mas na real eu nem sei se esse dia vai chegar Na vida a gente se ilustre tentando encontrar Alguém que nos é força pra seguir lutando Você entender que tudo tem começo e fim E no final isso acaba machucando Isso acaba machucando E no final isso acaba achando Eu vou passar por um fim Eu vou passar por um fim Obrigado.